Alexandre XRE300 Pronto, agora conectei aqui o cabo USB para carregar a câmera E acredito que agora podemos gravar à vontade E vamos continuar nosso passeio de CG160F Estamos passando aqui no rio Capibaribe, em Recife É muito massa Ali na frente tem o passeio de barco E tem o jardim do Baobá Fica logo ali 487.4 km, dois pontinhos O ciclista deveria respeitar o semáforo também, mas não é um bicho Vou deixar o link do canal André Explorer aqui em cima Segue lá o André O cara saiu forte, né? O semáforo está fechado lá na frente É isso aí, cara, é modo de condução O pessoal está muito habituado a pilotar errado, a dirigir errado O sinal abriu, mas os carros ainda nem se movimentaram Aqui o cara parou para comprar um galeto fumacento E atrapalha o trânsito ali Tudo bem, né? É sábado, sábado pode fazer qualquer coisa Pode nada Que apesar de ser sábado, mas ainda é horário comercial, né? São 10h50 O expediente é até às duas da tarde Cara, que motorista ruim, bicho Olha, não sinaliza Ocupa duas faixas Passa no imprensado Eu acho que ele é motoqueiro Um motoqueiro E estamos chegando aqui na Avenida Caxangá Recife Esse pedacinho aqui, eu acho que ainda é o bairro da Madalena Eu tive que acelerar mais forte agora Para me afastar daqueles dois carros ali, tá? Para não me envolver Em uma colisão, tal Então eu dei uma esticadinha Ah, eu gostei aqui Recuperaram o asfalto Fizeram a sinalização horizontal Ficou massa Estava precisando, viu? Porque a faixa de ônibus ali estava Destruída Pensa numa moto ágil O que foi que houve aqui? Tem uns auto-peças E mais uma phaser Essa é da antiga, né? Um brauís, um phaser Outro da brauís Futuramente Você vai parar no semáforo Você vai encontrar Um EVS E um EV1 Um EV1 Sport E outras elétricas E outras elétricas E aquele silêncio O semáforo lá na frente Está fechado Não precisa de agonia Ele vai abrir agora Mas os carros ainda demoram Sai do canto Já estou aqui 50 por hora E eu tenho que desviar Dessa faixa aqui Senão eu vou bater Na traseira do carro Que está parada ainda Exerça uma condução Mais segura E mais eficiente A sua saúde A sua saúde agradece E o seu bolso também Vamos ver se esse carro preto Vai longe Assim Nessa agonia Que ele vai Estou aqui 60 É o limite Dessa via O sinal lá na frente Abriu agora Aí ele ficou aqui Aqui é o parque de exposições De animais E aqui A velocidade urbana é essa 50 por hora 50 por hora Vez em quando 60 Vou deixar aqui O cara da CB300 Passar Pronto cara Os pneus da EVS Da Vulto EVS É praticamente Esse pneu aí Da CB300 O que eu gostei É que ele dá Um grip Muito bom Ele gruda bem no chão E passa uma segurança Muito boa Para a moto Com certeza Se fosse um pneu fino Feito esse aqui Da CG A moto seria Muito mais econômica Porque é menos peso Menos atrito Mas seria menos segura Eu gostei Eu gostei do conjunto Aqui é a quinta marcha 60 por hora O consumo deve estar lá embaixo E pilotando de forma eficiente E segura Se fosse uma elétrica Ela não tinha amarrado Ela ia embora E eu ia até lá Sem precisar acelerar Mas essa aqui Ela segura um pouquinho Eu não gosto De ficar buzinando Como eu faço Direção defensiva Ou pilotagem defensiva Eu me antecipo Aos fatos Na maioria das vezes E não preciso Ficar buzinando Passei sem querer O cara da CB300 Cheguei muito rápido Usando aqui as marchas Para minimizar O gasto De pastilhas De freio Parece besteira Mas vai trocar Um jogo de pastilha Você tem uma ideia Como meu irmão Ele anda de forma eficiente Essa moto aqui Ela está com 19.700 km E as pastilhas de freio São originais Acredite se quiser Aí eu olhei lá O quanto tem de pastilhas E realmente tem Tem bastante pastilha ainda Não está no osso Não O trajeto que ele fazia Era um trajeto Aqui Nesse trajeto Plano E ele anda Muito devagar 50 60 E quase não usa o freio Esse cara com essa gaiola Aí vai bater nos carros 11 minutos já Vou encerrar esse vídeo aqui Agradeço a sua participação E até o próximo vídeo Mais um vídeo de CG 160 Fan Fui